A missão da observação electoral da CPLP reitera as solicitações do povo guineense pelo civismo e sanidade contra o seu direito de voto, fatores que constituem um importante contributo para a população, a estabilidade, o desenvolvimento económico social, bem como para o professor de democracia e do Estado de Direito na República da Guiné-Bissau. A missão da observação electoral da CPLP considera que as eleições de dia 29 de dezembro decorreram em consonância das práticas internacionais da presidência, o respeito dos princípios democráticos e dos políticos consagrados na Constituição da República da Guiné-Bissau e de acordo com a lei eleitoral do país. Nesse sentido, apela ao respeito pela vontade popular expressa na sua luz. exorto a todas as forças políticas e habilidades judiciais e de segurança da Guiné-Bissau a contribuir para a manutenção do ambiente de ordem, segurança e tranquilidade durante o processo de apuramento e de mudação dos resultados, respeitando este quadro legal salvacido. A missão da observação eleitoral da União Africana felicita ao povo de Saúde-Bissau pela sua atividade política e sua apropriação do processo eleitoral. A missão constatou que o escritório desenvolveu-se na paz e segurança necessárias à livre expressão do sufragio. Não obstante raros incidentes, a campanha eleitoral de aflitação se desenvolveram bem em todo o território. A eleição foi globalmente livre, regular e transparente. A missão da observação saúda o espírito de patriotismo e de fair play dos dois candidatos a respeito. Ela lança um apelo à calma e à contenção aos seus apoiantes, enquanto se aguarda a proclamação dos resultados pela Comissão Nacional Eleitoral. A missão agradece às autoridades estatais, à Comissão Nacional das Eleições, às Comissões Regionais Eleitorais, os candidatos, os membros da sociedade civil e os parceiros técnicos e financeiros por terem operado para mesmo. A missão da observação recomenda ao Governo e à Assembleia Nacional Popular a trabalhar para preservar a paz social e a unidade nacional, a reforçar os meios da pressão nacional eleitoral para permitir que a mesma cumpra as suas missões, a melhorar o sistema do licenciamento eleitoral, a implicar a sociedade civil nos processos eleitorais, principalmente na observação das eleições, a adotar os eleitores desduplicadas em caso de perda de cartões eleitorais, conforme a lei. A Comissão Nacional de Eleições, a missão recomenda reforçar e harmonizar a monitoria do saldo eleitoral nas ações de voto em território nacional. Aos candidatos, a missão recomenda que proporam as vias legais em caso de contestação, a promover o género que os jovens na vida comem, a privilegiar o consenso e a competição de ideias, a garantir que se evitem conflitos identitários, a contribuir para preservar a paz social e a unidade internacional. Recomendações à comunidade internacional, a missão recomenda que possiga o seu apoio na Guiné-Bissau, apoiá-la nos esforços de consolidação das conquistas democráticas, a fim de promover a paz, a estabilidade, o Estado de Direito e o Desenvolvimento Federal. Feita a missão, em 20 de dezembro de 2019, pela missão Rafael Branco. à 22 de dezembro de 2019, pela missão-feira, a missão e a missão-feira. A missão-feira, a missão-feira, a missão-feira, a missão-feira, a missão-feira. Obrigado. Obrigado.